Um dado, digamos assim, relevante é exatamente a Declaração de Direitos da Constituição de 1891, que ela assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil inviolabilidade dos direitos de liberdade, segurança individual e propriedade. Não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas. Reconhece o casamento civil, assegurando a celebração gratuita. O ensino ministrado em estabelecimentos públicos passa a ser leigo e é livre a manifestação do pensamento pela imprensa ou na tribuna, sem dependência de censura, evidentemente, respondendo a cada um pelos abusos.